Só para passar um pouco para vocês, como é que está o cenário do mercado financeiro como um todo, para quem aqui tiver interesse em entrar nesse mercado e entender um pouco mais, para ensinar também um pouco de quais habilidades, quais expertise vocês vão precisar ter ao longo do seu processo de evolução, que vocês já estão tendo aí na faculdade. E eu também trabalho com formação de profissionais e formação de pessoas para carreiras. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a quesitos, talvez não necessariamente voltados ao mercado financeiro, mas para a parte de investimentos ou para uma parte voltada também para o desenvolvimento de carreiras, eu estou super à disposição. A gente está aqui com algumas pessoas nesse bate-papo, talvez vão entrando mais algumas. Mas acho que a ideia aqui, pessoal, ao invés de ser uma apresentação de fato, com slides, com dados estatísticos e tudo mais, acho que a ideia de fato é passar para vocês um bate-bola mesmo, a gente conversar e se entender. Então, quem quiser abrir o microfone e falar um pouco da sua situação atual no mercado, quais são as suas perspectivas no mercado financeiro, por que estão participando nessa palestra, o que vocês buscam saber, por favor, podem ficar à vontade. A gente está aqui com o Samuel, o Kaique, já deram boa tarde a todo mundo. Boa tarde para vocês também. Aliás, se algum dos dois quiser se apresentar aqui no webinar e falar um pouco sobre você, o que você quer saber sobre o mercado financeiro, pode ficar à vontade, tá? Toda vez que eu dou apresentação, seja para a Liga de Mercado Financeiro, faculdade, universidade e tal, sempre dá aquele silêncio constrangedor depois que você passa a bola, mas depois que um perde a vergonha, aí vai rodando solto. O William acho que mandou uma pergunta aqui, William. deixa eu ver aqui, qual o prazo médio para tirar CPA 10, CPA 20 e afins. William, se você quiser até abrir o áudio, falar um pouco para a gente também, vou responder a sua pergunta com certeza e talvez um pouco mais do que você está perguntando, mas é saber se você já está pensando em tirar certificação, já está trabalhando em banco, quer começar no mercado financeiro, como é que está sendo o seu momento hoje? Olá, boa tarde, consegue me ouvir bem? Muito bem. Está chovendo aqui. Ah, está chovendo em toda parte, cara. São Paulo, até agora há pouco está um calor, estava um sol, agora chove, depois de noite vai nevar, quem é daqui sabe bem como é que é. Desculpa te interromper. Não, normal. A pergunta vem mais porque eu queria saber se tem prazo, eu estou no segundo semestre, vou pro terceiro agora ano que vem, você teria como eu tirar alguma certificação financeira nessas férias, entre parênteses, né, para utilizar ela? Olha, com certeza, cara, aliás, quando eu comecei esse mercado, quatro anos atrás, parece que é pouco tempo, mas na minha cabeça parece que foram dez anos, eu tirei a minha CPA 20 em dezembro, dezembro de 2017. Eu estudei umas duas semanas e pouco, fui fazer a prova e passei. Mas só para te explicar o escopo, William, sempre que eu explico de certificação financeira, eu acho muito válido também entender da pessoa que está me perguntando, mais ou menos o que ela espera tirando a certificação financeira, porque tem gente que eu dou orientações, mentorias e tal, que eu chego para a pessoa e falo, cara, não tire o CPA 20, não, vai direto para o CEA, ou não faz sentido você tirar o CPA 20, fazer o CNPI, ou, pô, eu acho que você tem que talvez dar um passo atrás, trabalhar um pouco mais, entender que tipo de nicho no mercado você quer atuar, trabalha mais um pouco e daqui uns dois, três meses aí, e aí você tira uma certificação. Então, me fala um pouco de você, você está só estudando, já está trabalhando dentro do ramo financeiro, já sabe mais ou menos que área que você quer tocar? Olha, saber exatamente eu não sei. Eu trabalho na parte de tributos de uma empresa, eu comecei recentemente, eu auxilio na parte de tributos. A certificação seria mais para eu ocupar meu tempo, né? Porque não dá para ficar por caixinha nas férias inteiras. E ficar preparado no futuro, eu pretendo trabalhar num banco, alguma assessoria financeira, algo assim ou similar. E já ir me adiantando, né? Para não na entrevista ter alguma coisa a mais para mostrar, além da graduação e tudo mais. Excelente. Então, você está atuando numa parte mais voltada para o financeiro da empresa, na parte tributária. Aliás, a Simone, que estudou aí com vocês, ela é a nossa responsável financeira, veio me prestigiar aqui na palestra. Até me mostrou uns e-mails hoje. Vitão, você vai fazer uma palestra, eu quero participar e tal. Está aqui com a gente também. Mas, William, é legal que você já sabe que você quer atuar no segmento bancário ou em assessoria. Isso daí já é importante. Assim como várias pessoas que eu encontro no dia a dia, muita gente ainda não tem plena ciência do que quer fazer dentro do mercado financeiro. Ou não sabe muito bem o que faz cada função e tal. Mas a CPA 20, eu sempre recomendo em relação à CPA 10, porque a diferença de uma certificação para a outra é pouquíssima. E a CPA 20, em termos de custo, benefício, de tempo, é muito melhor você tirar de cara. Então, eu aconselho, de fato, você tirar a CPA 20. A CPA 20, se você estudar mais ou menos umas três semanas, no máximo um mês, você consegue tirar ela com tranquilidade. O que mais tem no mercado hoje são cursos preparatórios para esse tipo de certificação. Aí, o que eu aconselho? Dá uma olhada nesses cursos. Eu estou produzindo também o meu, só que ainda faltam alguns ajustes na questão de banco de questões. Mas já dá uma olhada nos cursos. Tem o Eu Me Banco, tem o do Lucas Silva. Tem o da Top Invest, mas esse eu já não gosto tanto. Se você pegar o material gratuito deles e ir estudando os tópicos, e se inteirando também, vendo vídeo no YouTube e tal, e pegando o banco de questões. Ah, você já estuda pelo Eu Me Banco, o Kaique falou. Pô, que bacana. Você estudando, fazendo todo o cronograma deles, em três semanas aí, no máximo um mês, você já tira com tranquilidade a certificação. E aí, o que eu falo para vocês é que o CPA 20 já não é um diferencial tão grande hoje em dia do que eu ter dado no passado. Eu acho que para você pleitear dentro de uma entrevista num banco ou numa instituição financeira, numa corretora e tal, já ter CPA 20 no currículo já é um plus bacana. Mas se você quiser se despontar mesmo dentro dos processos seletivos, você pode até ir um passo além e tentar tirar um CEIA. CEIA, ele tem mais ou menos uns 60% do conteúdo dele é o CPA 20. Aí caem questões de matemática, caem questões de cálculo, que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade, mas eu sei que a FECAP contempla bem essa parte de matemática financeira dentro da grade curricular dela. Você pode tirar a CPA 20 mais ou menos no primeiro mês aí de férias, no segundo mês você já pode ir tentando engatar um CEIA. Ok, você se formou faz quanto tempo? Que eu me formei? Isso. Eu me formei em 2018 faz uns pouco mais de quatro anos. Aliás, quem é que adivinha qual é a minha formação? Eu chutaria economia. Economia. Isso é política? Ah, o cara lê minha bio, né, cara? Aí não vale. Ele falou com a naturalidade, né? É. O seu chutado. Até que eu nação ele treinou. Samuel é danado. Pois é, eu sou formado em ciência política pela USP, pessoal. Eu gosto muito de dar esse exemplo para dizer o seguinte, você não necessariamente precisa entrar no mercado financeiro por quesito de formação. Então, eu falo, não, eu preciso fazer engenharia, eu preciso fazer economia, ou eu preciso fazer ciências contábeis para trabalhar no mercado financeiro. Cara, eu conheço gente que fez psicologia, eu conheço gente que fez, bastante gente que fez administração, relações internacionais, e gente até mesmo que nem chegou a completar a faculdade, que não é o melhor dos mundos. Mas eu já vi de todo tipo de gente que trabalha no mercado financeiro, em várias áreas, e que não se prenderam só a nichos de graduação específicos. Então, isso deu um tabu que existe para boa parte das pessoas e que eu já quero quebrar para vocês. Mas eu me formei há quatro anos e aí em ciências políticas eu queria entrar como analista político em uma empresa. Só que a gente estava num período no Brasil que a gente estava em época de impeachment e, infelizmente, qualquer um que tivesse uma conta no Facebook era cientista político, porque falava com uma autoridade, uma credibilidade, um notório saber absurdo que eu nunca vi, não que hoje tenha melhorado, hoje em dia o pessoal também tem doutorado em tudo na rede social, mas foi uma época difícil para o meu nicho de mercado. E para não ficar parado do mesmo jeito que você está, William, sempre em movimento, eu decidi estudar para certificações também. Eu tirei o CPA 20, estudando mais ou menos um pouco mais de duas semanas, e aí fui chamado para o escritório de assessoria de investimentos, que é o que eu trabalho hoje. Eu não fazia a menor ideia do que era assessoria de investimentos que fazia o agente autônomo lá. Mas eu já tinha feito entrevista na XP. Eu gostei muito já da proposta, da missão e dos valores que a XP carregava na época. Eu fiquei por duas pessoas de passar na entrevista, era de Bercosa. Aí deu um tempo, eu fui chamado para esse escritório, eu vi que o escritório, ele era credenciado a trabalhar na XP Investimentos. Então, eu já fui de cara na entrevista. Fui entrevistado pelo CEO da empresa já, na época, acho que tinha menos de... acho que tinha menos de 15 pessoas na empresa na época. E aí, nessa primeira entrevista, quando ele falou para mim de um modelo de negócio, eu acho que tinha um modelo de partnership, sociedade, era um modelo meritocrático, que o percentual que você ganha da sua remuneração de acordo com o que você produz, eu senti um modelo que vinha de acordo com o que eu queria. O mercado financeiro, ele trabalha exatamente com esses preceitos. principalmente quando você vai trabalhar em corretora, banco de investimento, assets, ou casos de análise, o modelo é... você ganha um fixo, mas a maior parte da sua remuneração é por produção, bonificação, e se você alcança determinado patamar dentro da empresa, você é convidado pela empresa a comprar cotas ou ações da empresa, e aí você se torna sócio da empresa. você passa a participar de todo o processo de lucro, de todo o processo de crescimento dela. Eu me apaixonei por esse tipo de modelo, estou nele até hoje, hoje eu sou sócio aqui da Questa, e sou coordenador aqui de quatro áreas, aqui dentro do escritório, e eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Então, esse é um pouco da minha história, um pouco do... um pouco do modo operante no mercado financeiro. Por acaso, alguém aí que está na palestra já tem interesse em participar do mercado, já está convido, porque quer mercado financeiro, ou está com dúvidas, porque senão eu já vou fazer uma catequização aqui, vou doutrinar algumas pessoas, já vou pegar minha Bíblia aqui e começar a trabalhar. Pode mandar chat, dar levantada de mão, fique à vontade, pessoal. Quem aqui já sabe, quero trabalhar no mercado financeiro. Boa tarde, Vitor, né? Isso. Não é Questa de Investimentos, não está aqui escrito, porque eu sempre esqueço de mudar. Vou mandar a minha vida. Tá bom, Vitor. Eu tenho bastante interesse na prova da CNPI, para ser um analista. Eu queria saber um pouco como anda o mercado para essa carreira, para essa função, já que, por exemplo, a taxa Selic vem aumentando, enfim. Perfeito. Cara, estou estudando também. Aliás, eu passei da primeira prova já, eu estava estudando para... Brasileiro. Brasileiro. É que você pode escolher a ordem que você quer fazer, tá? Eu fui pelo brasileiro, que é o mais tranquilo, para quem já está mais tempo no mercado. O fundamentalista estava estudando, já estava programado para fazer exatamente agora, na metade do último mês do ano. só que aí fui promovido, vou ter que trocar novas áreas, tenho que recrutar equipe, aí tive que estudar outras coisas, mas já está no meu parque para tirar. O analista de valores imobiliários, Nicolas, eu estou vendo um movimento muito grande do mercado, tá? Para esse tipo de profissional ficar cada vez mais bem que isto. Qual que é o histórico do mercado brasileiro com relação a esse modelo, tá? Até, quando eu entrei no mercado, para você fazer uma ideia, o assessor de investimentos, ele não tinha nem 10% da popularidade que tem hoje, ainda tem muita coisa para crescer, mas quando eu entrei, tinha menos de 4 mil assessores de investimento no Brasil, sendo que 3 mil desses assessores estavam em São Paulo. E hoje a gente está com 16 mil assessores de investimento. Então, é um mercado que cresceu quatro vezes em quatro anos. Mercado de analista, para você fazer uma ideia, analista pleno, que é tanto técnico quanto fundamentalista, a gente tem menos de 100 no Brasil. Acho que se pegar analista CNP como um todo, está uns 500, 600. É muito incipiente. Por quê? Porque houve um aumento no mercado de Bolsa de Valores que, quando eu entrei, estava em 300 mil CPFs na Bolsa, agora está indo para 4 milhões. E, principalmente, o mercado de conteúdo e de lançamento de curso para investimento, e esse público que está indo atrás para a educação financeira, está aumentando muito. Ainda, eu tenho dados aqui para comprovar, mas ainda tem um mar para crescer dentro desse mercado, mas cresceu muito. E isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Por que é muito bom? Porque o brasileiro, infelizmente, pela cultura dele, não tem educação financeira. E é por isso que mais de 70% da população é negativada e está com dívida. é por isso que 10% da população investe em plataforma ou tem relacionamento com plataforma digital, a ampla maioria vai direto em agência ou em meios físicos e atendimento ainda. Então, isso é muito bom porque a cultura do brasileiro com relação à educação financeira e investimento já está mudando muito. Só que isso é ruim porque o cara vai e faz um curso de investimento, cria um canal no YouTube e já fala o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. É um S, né? Está tudo certo. É, está tudo certo. Para você fazer uma ideia, eu sou credenciado pela Ancord, que é a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras. Eu sou profissional de planejamento financeiro da Planejar, tenho o CFP e vou tirar o CNPI. Para você fazer uma ideia, eu não posso chegar aqui nesse webinar ou em qualquer lugar e falar, investe na ação X, investe na ação Y ou pode investir aqui que você vai ter 10% ao mês, certeza. Se eu fizer isso, eu recebo multa, eu recebo sanções administrativas e, quiçá, judiciais. Porque eu assino termos de conduta, códigos de ética e me prontifico junto à XP e ao escritório que eu estou a não incorrer com práticas de conflito e de interesse e má-fé. A pessoa do YouTube, infelizmente, ela não tem esses restritivos institucionais que os profissionais de mercado têm. Eu sei que eu estou divagando muito para responder a tua pergunta, mas você já vai entender por que eu estou chegando a esse ponto. A CVM já está vendo essa tendência de mercado, já está entendendo que tem muita gente que está sendo prejudicado por não ter esse tipo de controle, por não ter essas ressalvas institucionais autorregulatórias. E cada vez mais a CVM ela vai começar a ir para cima desses influenciadores que falam de investimentos, falam no que investir, mas não tem certificação, não tem um aparato profissionalizante para poder atuar. Então, o que a CVM vai começar a fazer? Você quer ter um canal de fundo imobiliário? Você quer ter um canal de análise de ações? Você quer ter um canal ensinando como investe? Beleza, vai ter que se certificar. Ah, mas se você não se certificar, vai incorrer em penas. Quando você for certificado, você tem que assumir todos os preceitos regulatórios que tem na profissão. Dessa forma, o analista CNPI, que nada mais é do que o analista, que tem um aval para fomentar relatórios e comercializar esses relatórios e emitir opiniões, aí sim, esse profissional vai ser mais regulamentado no mercado e as pessoas vão começar a se vincular a esse tipo de função. Porque o relatório de analista não é só escrito, tá? Se eu gravar um vídeo no YouTube falando sobre um papel ou dando um parecer criterioso e argumentativo com base em um determinado investimento, isso já é aos moldes da PIMEC vinculado como relatório. Pode ser via escrita, pode ser via vídeo, pode ser via áudio, qualquer tipo de meio de comunicação que a PIMEC veja que é válido já vale como relatório e tem que seguir todos os preceitos que o autorregulador exige. Então, hoje, o analista de valores imobiliários ele não é um profissional ainda muito latente no mercado, mas eu tenho certeza e muitos grandes players já estão se posicionando para isso, por exemplo, o PIRIC, o Suno, o Norte, algumas outras casas menores e até mesmo algumas corretoras e bancos já estão se posicionando para serem marketplace para esse tipo de profissional. Ou seja, fazem propaganda, estão fomentando cursos de certificação para esse tipo de mercado para formar profissionais analistas porque eles já veem que se eles quiserem divulgar conteúdos aos moldes que o mercado vai exigir eles vão precisar ter mais profissionais como esse. O analista hoje quando ele começa dentro desse mercado ele tem uma rodagem de estudo e de evolução muito grande até ele conseguir alcançar um patamar digamos financeiro e até em meios profissionais consolidados. mas eu creio que ao longo do tempo esse mercado evolui muito. Legal, bom saber. Porque como você mesmo comentou antes a gente não tinha muitos clientes na bolsa e agora teve um aumento exponencial com a queda da taxa de juros eu imagino algumas coisas relacionadas mais à economia em si. Só que agora ultimamente o mercado ele tem voltado parece a uma guinada pior assim e aí eu fico com um certo receio porque eu olhando de fora para o mercado dá uma impressão de que não avança sabe mas enfim é só o mais o mercado ele sempre vai estar maravilhoso só que ele vai estar maravilhoso de outras formas então por exemplo agora a gente está lateralizando a gente deu uma queda boa agora a gente está meio que lateralizado não sabe se sobe ou cai não sabe se sai do muro ou não mas o grande papel nós como assessores do analista de qualquer profissional financeiro é sempre orientar o cliente o investidor final do seguinte você não só investe quanto o mercado está bom ou para de investir quanto o mercado está bom porque sempre existem oportunidades no mercado o mercado brasileiro está cada vez mais acessível para determinado tipo de investimento então por exemplo hoje alta de taxa de juros tem muitos tipos de ativos que se beneficiam com esse tipo de cenário o cenário de bolsa está lateralizado no macro sim mas no micro por exemplo se você for para empresa de tecnologia se eu não me engano a NVIDIA que vende placa de vídeo o cara está crescendo um absurdo porque os microprocessadores os materiais de insumo para a fabricação de equipamentos eletrônicos maquinário o preço desse insumo aumentou muito isso rebateu-se no preço dos produtos e hoje em dia está todo mundo precisando ter uma webcam um computador um processador melhor está todo mundo precisando cada vez mais desse tipo de equipamento então o lucro que essa empresa teve aumentou muito e o valor da ação aumentou muito junto com isso se você for pegar por exemplo empresas de anúncio rede social como Google Facebook que você pode comprar BDRs e investir nessas empresas aqui do Brasil você pode ser sócio de um Facebook de um Google aumentou demais porque muita gente precisou criar negócios no digital e para você criar um negócio digital você precisou impulsionar anúncios anúncios que são vinculados a essas plataformas de mídia como Facebook Instagram YouTube Twitter etc então essas empresas cresceram muito na pandemia o digital cresceu muito eu posso dar exemplos aqui mas acho que o analista o grande trabalho dele é dado que o cenário hoje está lateral para a Bolsa você educar o investidor para falar o seguinte a Bolsa não anda mas existem setores específicos dentro da economia que estão se alavancando se levando muito num cenário como hoje por quê? porque tem a tendência tendência do setor tecnológico tal setor de safra está aumentando ou porque tal empresa melhorou a sua composição na parte de gestão e isso alavanca negócios dentro do setor dela também então você mandar o micro para o investidor para entender existe oportunidade de se ganhar dinheiro quando o mercado está ótimo quanto o mercado está ruim na verdade quando o mercado está ruim às vezes é o melhor momento para você entrar no cenário de investimentos porque quando todo mundo está saindo do mercado é lei da oferta e demanda menos gente está querendo entrar os preços dos ativos tendem a cair e quando você vê ativos que estão baratos lógico cada caso um caso tem que ser estudado de forma específica quando os ativos estão baratos que é o melhor momento de você entrar porque aí você se aproveita de todo um repique quando houver um cenário de ciclo econômico de alta então é esse tipo de educação que o profissional no mercado financeiro ele tem que passar para o investidor que o momento certo é agora só que não é agora em qualquer lugar de qualquer jeito é agora seguindo uma estratégia seguindo um planejamento respondida a pergunta Nicolas mais que respondida obrigado vai grande aí no CNPI que daqui a alguns anos vai ser uma certificação muito benquista tá tá legal é uma das uma das provas mais complicadinhas assim né de um quesito de exigências e fases é é que é que é uma certificação muito específica por exemplo o CFP que eu tirei o conteúdo é muito extenso só que ele te dá um 360 muito grande sobre planejamento financeiro do cliente então parte de gestão orçamentária de orçamento pessoal do cliente parte de gestão de ativo que entra investimento planejamento de aposentadoria parte de gestão de risco que entra seguro blindagem patrimonial é sucessão e otimização tributária de você entender como é que você faz uma declaração nos moldes de dar para o cliente e tal agora para o CNPI você entra diretamente você tem uma prova brasileira que você aprende um pouco de tudo sobre o básico do mercado financeiro e para a prova técnica aí é aquilo que vocês veem os day traders ficar fazendo anúncio aí de fiquei milionário investindo em bolsa de valores sendo trader e tal é uma prova específica você entender as principais metodologias da análise técnica que é o que os day traders aplicam só que aí uns tem os modelos mais particulares que eles inventam não o CNPIT que é o técnico ele te molda ao caráter da análise gráfica o fundamentalista aí você já entende business negócios fluxos de caixa DREs empresas que aí é uma parte bem mais voltada à contabilidade mas voltada também à visão holística do setor e da empresa que eu adoro esse tipo de mercado que eu gosto de negócios eu sou um empresário também eu mexo com infraestrutura e construção de processo aqui dentro da minha empresa e eu enxergo muito isso na empresa de clientes ou quando vai analisar setor de ações que é essa visão de empreendedor que acaba trazendo uma cultura financeira muito forte para as pessoas é legal eu sou voltado mais para essa área também fundamentalista analisa e fundamentalista show de bola cara tá no caminho certo valeu galera quem tiver dúvida quiser tem alguma dúvida no mercado já falei vou catequizar alguém para o mercado financeiro quem aí não sei fala agora que é hoje que eu converto você aproveita agora que daqui a pouco eu vou cobrar mentoria posso falar um pouquinho na verdade primeiro aqui eu vou apresentar você começou até a verdade é área de investimento né é uma é uma coisa para mim que é mais curiosidade né curiosidade claro interesse porque cheguei a fazer um investimento mas sem disciplina e sem vamos dizer sem um ritmo né porque por mais do que eu fui entendendo um tesouro direto aí eu fiz uma 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 certa um certo investimento em ações mas só para para entender como funciona tentar me jogar nesse nesse marco eu acho que acho não né eu acredito que isso é uma uma boa forma não só desenvolvimento profissional entendimento vamos dizer como enquanto contador que sou não contador mas cursando contabilidade e e também é desenvolvimento financeiro ganho financeiro né então para isso faz o interesse nos investimentos não estou tão né tão inteirados como nossos colegas aqui já penso em CPA toda certificação mas para mim é um é mais uma curiosidade no sentido de entender mais para que eu possa de maneira pessoal né saber investir saber é alocar recursos e eu acredito também muito na no sentido de informar outros né é muito do que do que que é o investimento é isso e aquilo outro mas às vezes ninguém sabe de nada né até que você colocou né que a internet ela possibilita muitos doutores né mas em realidade isso pode ser muito prejudicial então principalmente aqueles que nós temos perto né nosso redor é a gente não quer de maneira nenhuma atrapalhar e se ajudar então o investimento para mim ele também se faz necessário nesse sentido então é é isso né não conheço muito sobre investimentos já já fiz alguns investimentos tento em fundos é de investimento propriamente já fiz também tesouro tesouro direto ações mas de uma maneira bem baixa bem conservadora no sentido de quantidade mas para aprender mesmo entender qual que 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 é o negócio né o que 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 se trata é isso eu quero te dar os parabéns porque é o que você está fazendo infelizmente ampla maioria o que eu estou falando pela maioria é 80 90% da nossa população não está fazendo que é aprender a lidar com o dinheiro porque primeira coisa que a gente tem que fazer é nos educar financeiramente para entender o que a gente no que a gente recebe o que a gente pode gastar que essa daí já é uma coisa difícil que a gente tem 70% da população endividada uma vez que a pessoa e você já está um passo além porque se você fala que já está pesquisando estudando sobre investimento que já é uma quebra de paradigma porque tem gente que acha que investimento é só investir em imóvel ou que acha que investimento é só investir na poupança tem gente que acha que consórcio capitalização são investimentos então além de você ter já essa reserva guardada você já está estudando sobre se interando sobre evoluindo sobre e com certeza você vai colher grandes frutos com esse trabalho que você já está fazendo e você está fazendo do jeito certo que é sempre começando aos poucos o que a gente vê muito aqui no mercado que eu trabalho a gente atua com cliente alta renda aqui no escritório a gente atende cliente acima de 300 mil reais notórios profissionais na área deles donos de empresa pessoas dentro do nicho deles que tem um grande repertório e a gente vê que muitos deles tem grande dificuldade em questões que são básicas no investimento então o cara é mestre ele é pioneiro ou ele é fora da curva em medicina ou em arquitetura ou em advocacia mas o cara ele ele não entende de relação por exemplo de taxa selic com a economia e o que isso impacta o dinheiro dele e o cara de extrema referência totalmente ilibado e tal e não tem os conceitos básicos de investimento do mesmo jeito que eu não tenho saber básico de direito o advogado vai achar isso uma bobapa como é que você não sabe básico de direito constitucional mas ele também não sabe básico de economia e a gente tem sempre que se interdisciplinar como profissionais isso vale para a carreira de vocês para vocês não serem especialistas de tudo porque assim é impossível mas saber pelo menos raspar a superfície em outras áreas de conhecimento e o que muita gente está fazendo é pegando atalhos agora o que mais está eu mexo muito com marketing digital o que eu vejo muito são pessoas agora que está tendo o boom das criptomoedas que apareceu no Fantástico agora NDF metaverso e tudo mais gente jogando videogame ganhando dinheiro com isso muita gente está se aproveitando desse cenário e colocando conteúdos voltados a um tipo de ativo que eu invisto por outros dispositivos mas eu invisto em criptomoedas mas que eu vejo que tem gente que está fazendo da forma errada está divulgando da forma errada e muita gente que vai quebrar a cara porque pensa a pessoa nem investir em poupança e já está indo para a criptomoeda já com um gatilho da ganância tem gente ganhando 20, 30, 40% no dia e tal quero ganhar também quero parar de trabalhar investir em criptomoeda aí que vai o quesito educacional da coisa aí tudo que eu vou falar aqui é opinião minha não é recomendação de investimento não é que você deve fazer isso ou não como o Samuel muito bem disse ele está sendo conservador porque é o perfil dele porque ele ainda não se sente confortável para algumas coisas mas já está confortável em outras primeira coisa que a gente faz aqui dentro do escritório é entender o perfil do crente a sua situação atual e o que ele deseja para si porque quando você descobre isso aí você vai direcionar ele para o que é necessário para ele o que é bom para ele que na verdade boa parte das vezes não é aquilo que vai dar mais dinheiro para ele porque se você investe em ativos de risco como ações ou criptomoedas tem gente todo mundo quer ganhar dinheiro levanta a mão aqui e quer ganhar dinheiro se alguém não levantou opa aí é aí pode ser pode ser remexe pode ser pode ser mais socialista ou gosta de ser mais naturalista e tal nada a conta mas quem vive em cidade é urbano e vive aqui no meio capitalismo tem que ganhar dinheiro agora quem aqui aceita levanta a mão também pela pergunta quem aqui aceitaria perder 10% do seu patrimônio em um dia levanta a mão até agora nem a Maria o Johnny aceita ó isso daí já me deu uma informação interessante alguém mais aceitaria perder 10% do patrimônio da noite pro dia a custo de nada depende né depende isso é legal agora tem gente que você pode falar você monta uma carteira de ação pro cara com todos os fundamentos com todas as principais políticas com toda a estratégia bem montada e fala olha essa carteira aqui é um horizonte de 5 anos você fala isso aí com todas as palavras possíveis pro investidor se por acaso aconteceu uma crise por exemplo o dia que o Joesley Batista fez a delação que deu um circuit breaker pandemia greve dos caminhoneiros ou qualquer outro tipo de intercorrência política ou econômica é muito comum você ver certos ativos terem esse tipo de queda pro mercado de ação pro mercado de criptomoeda tem dia que pode cair 40% isso já aconteceu e dependendo da criptomoeda mais ainda é mas aí eu já vejo uma coisa então se a pessoa ela se sente confortável em perder 10% do patrimônio dela em um dia é porque ela já sabe até mentalidade de longo prazo até mentalidade do fundamento da estratégia e ela sabe que esse 10% de queda talvez seja por conta de algo que aconteceu na hora sei lá o presidente falou alguma coisa que o mercado não gostou ou foi um ou foi uma saída de investidores da empresa que foi algo bem pontual é preciso entender o que está acontecendo pra certos casos e uma vez que você entende entendeu que é uma circunstância pontual e que a sua estratégia continua íntegra intacta pode cair 50% a tua carteira você sabe que você está indo no caminho certo é então isso que você está fazendo Samuel é muito bom e o que eu recomendo pra você continuar estudando com um canal muito bom Primo Rico acho que a maioria de vocês deve conhecer é excelente pra esse tipo de coisa tem vários outros canais que podem seguir a própria InfoMoney tem canais muito bons dependendo de de qual que é o tipo de comunicação que vocês gostam tem a Natália Arcuri que já tem um um público diferente público mais voltado pra parte financeira mais mais varejo e tal mas também um público que ela atende muito bem ela é muito boa nisso é mas já pegar pessoas de relevância e referência no mercado pra de fato você ir aos poucos se desenvolvendo então tesouro direto depois você aprende a investir em CDB com garantia da FGC depois você investe em fundo aí você pode começar a aprender um pouco sobre a ação aí você vai construindo sua carteira aos poucos aí quando você tiver mais ou menos uma carteira bem montada aí você vai pra cripto aí você coloca um percentual menor da sua carteira em criptomoeda porque se você perder tudo você perdeu um percentual baixo e se crescer 10% a criptomoeda vira 50% da sua carteira aí você realoca em ativos um pouco mais seguros pra você você ir se desenvolvendo então o segredo pra você ter sucesso como investidor pra qualquer tipo de mercado é duas palavras consistência e constância você sempre aportar e sempre aportar em ativos diversificados e você sempre aportar de forma bem qualitária sempre ir fazendo tentativa e erro vai ter posição na sua carteira que vai estar perdendo muito vai ter posição que vai estar ganhando muito a ideia é que na ponderação você está ganhando no longo prazo então esse é o segredo só que é um processo de aprendizado que leva tempo e que você tem que fazer é que as pessoas querem ganhar muito e ganhar muito rápido só que isso daí pra mim tem uma palavra se chama bolha é perfeito o o o o ele gostaria de saber um pouco mais sobre a função de economista chefe dentro do mercado financeiro e o que fazer pra chegar lá show a gente tem um a gente tem um economista chefe aqui dentro do escritório Rafael Secato O que o economista-chefe faz? Ele é a principal ponte da empresa, da instituição, para entender o mercado como um todo, tanto macro como raspar a superfície nas partes micro, ou seja, economia como um todo e setores específicos da economia. E ele traz a diretriz para a equipe. Então, vou pegar o caso do Rafael Secato aqui no escritório da Coesto. Qual que é o trabalho dele? Ele estuda o mercado todo dia, o dia todo, entende quais são as tendências aqui na economia do Brasil, nos Estados Unidos, nos países emergentes, em algum país que está tendo mais sinergia com o Brasil atualmente. Ele entende como que esse cenário impacta a estrutura e a carteira de nossos clientes e, com base nisso, ele dá a diretriz para os nossos capitães de alocação para dizer o seguinte, para a renda fixa, qual que é a tendência do Brasil para esse tipo de mercado? Curva de juros, perspectiva de juros, perspectiva de inflação, nos Estados Unidos, qual vai ser a posição do Fed, do Federal Reserve, que é o banco central lá dos Estados Unidos, que impacta o mundo todo, toda a decisão dele. Com base nessas diretrizes, vamos coordenar aqui qual que vai ser o nosso posicionamento, lógico, sempre parizado, sempre com o aval e o balizamento da XP Investimentos, que é o nosso principal canal de comunicação para essas estratégias, e para as casas de análise homologadas que nós temos à nossa disposição também para ter essas diretrizes. Com base nisso, ele, como economista-chefe, vai coordenar a nossa equipe de alocação, que, porventura, vai coordenar os nossos assessores para dar as melhores informações, informações mais atuais e mais aderentes a que o mercado está sentindo, para que os nossos clientes tenham um amparo informacional sobre as estratégias, e que eles tenham mais conforto e alinhamento, quanto forem fazer o seu posicionamento junto às nossas sessões. Agora, esse é o economista-chefe do escritório, a parte de alocação do escritório é a sua rede de investimentos. Um economista-chefe de uma asset, por exemplo, de uma gestora de valores imobiliários, que aí é o fundo que cuida de dinheiro de terceiros em alto volume para investir em um determinado mandato, você tem um gestor que é quem, de fato, vai decidir a estratégia do fundo. O economista-chefe vai fazer a mesma coisa, ele vai analisar o mercado, ele vai conversar com vários players diferentes, por exemplo, analistas e economistas de banco, corretoras, no Brasil e fora do Brasil, ele vai pegar todo esse arcabouço informacional e vai fazer a interface com o gestor, para deixar o gestor munido de todas as informações e tendências de mercado para ele conseguir consolidar o processo decisório dele para fazer as alocações do fundo. Aí tem a parte de analistas do fundo, que cada um deles cuida de uma estratégia diferente do fundo, de um setor diferente, para trazer para o gestor, e o gestor tem que alinhar, por básico, com o que o economista-chefe falou, ou no estrategista-chefe, quais vão ser as principais diretrizes para todos eles estarem na mesma página e falando na mesma língua. Respondida a pergunta, Wallace, tem mais alguma coisa que você queria saber quanto a esse tipo de profissão dentro do mercado financeiro? Ah, como poderia fazer para chegar lá? É isso, né? Tá, como é que você faz para ser o economista-chefe? Cara, você tem que estudar pra caralho. Desculpa o palavreado, mas acho que não cabe eufemismos para dizer isso, porque o economista-chefe de uma instituição, ele tem que passar por um crivo muito grande para se chegar lá. Então, você entra, por exemplo, numa asset, você pode entrar para o setor de economia da asset, que tem o economista-chefe, tem os economistas ou estrategistas que estão abaixo dele e que fazem todas as teses do desenvolvimento de mercado em setores específicos. Aí você vai ganhando robustez, você vai aprendendo, você vai entendendo qual é o ecossistema da parte de estratégia e economia dentro dessas instituições. E aí você vai fazendo o seu plano de carreira, você vai se desenvolvendo dentro da asset, você vai indo para outras instituições pegando outras áreas, você vai, por exemplo, para uma asset menor para entrar como economista-senor, vai crescendo dentro dela até se tornar economista-chefe. Mas acho que a primeira coisa que você precisa fazer é, provavelmente, você deve estar estudando economia aí na FECAP. A primeira coisa que eu faria é, entra para uma parte de análise de um banco, de uma corretora ou de uma asset, e já começa a adentrar nesse ecossistema. Para você ir entendendo e ir respirando a funcionalidade prática de como é que são essas áreas. Que aí, o caminho das pedras, você vai ir pegando ao longo do tempo. Cara, para uma asset ou para um banco e tal, CPA20 é um plus, tá? Ajuda, tipo, o que é uma certificação financeira? Eu que sou contratante também. A gente recebe vários currículos aqui dentro do escritório. Então, digamos que eu tenha 100 currículos. Para uma área de trainee ou para uma área de assessor júri. Desses currículos, se o cara tiver CPA20, o cara está um pouco mais acima de quem não tem. Então, sei lá, dos 100 currículos que eu recebi, 30 tem CPA20. Eu vou privilegiar esses 30. Para os que não tem, isso é seteris paribus, tá? Tipo, tudo mais constante, a certificação dá um diferencial. Potenceia, dá um diferencial um pouco maior. Agora, tem CFP, CNPI e tal, beleza. Mas pense na certificação como sendo uma carteira de motorista. Eu sei que você sabe dirigir, que você tem carteira de motorista. Agora, se você dirige bem ou não, isso não me diz nada. Tem tanta gente aqui que tem carteira de motorista e faz atrocidade no trânsito. Do mesmo jeito, e muita gente tem certificação, não sabe o que está fazendo. Para você ir para uma parte de economia, a CPA20 ajuda, com certeza. Agora, acho que para uma segunda etapa, ter talvez um CEIA para uma próxima etapa é bom também. Para ser economista, de fato, tem uma certificação que se chama CFG. Certificado Fundamentos de Gestão, que é uma certificação que surgiu esse ano até, que é um pré-requisito para você fazer o CGA, que é o Certificado de Gestão Ambíblico. Que aí já te chancela para ser um gestor de fundos, mas aí é uma prova dificílima, exige muito estudo. São 40 páginas só de edital, tá? Então, já tem que ter uma robustez, uma longevidade de mercado bem alta. E o creme de la creme de tudo, que vai fazer você ser destacado no mercado, é o CFA, que o nosso economista-chefe tem. Que ele te dá autorização para exercer gestão ou análise em qualquer lugar do mundo. O gestor do fundo de Abu Dhabi ou o gestor do fundo de pensão dos Estados Unidos, do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, eles têm esse efeito. Então, aí já é o patamar, áureo que você vai ter, que já vai te dar daqui a alguns anos uma robustez muito grande dentro do mercado. CPA 20, cara, eu acho que dá para tirar, porque não é uma certificação difícil, tá? É só você estudar bem, ter foco, você tira com tranquilidade. E um CEA depois já pode te dar uma autuada boa para você começar a exercer atividades dentro de uma asset, uma research, uma corretora, um banco. E aí, alguns anos para frente, você já pode tentar um CFD que já te dá o gatilho para você se tornar um gestor ou um economista-chefe. Esportido ou Alisson? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Não. Não sei se ele está me ouvindo aqui. Ah, boa, fera de raza. Obrigado, cara. Tem uma do Kaique, que bom saber que muitas vezes, por ter assessoria para o professor, já está inacreditável, que já tinha uma boa noção de economia. Não, cara, por incrível que pareça, Kaique, a maior parte dos clientes não tem tanto conhecimento técnico de investimentos ou mesmo de economia, tá? Muitos deles, a gente faz esse trabalho educacional. Então, cara, pensa que muitos dos clientes não têm nem tempo para te responder o WhatsApp, porque ele está tão imerso no nicho de trabalho dele que ele não consegue ter tanto tempo para lidar com outras questões. E esse é o principal trabalho que a gente faz. A gente dá esse apoio, esse suporte para o cliente, essa confiança, esse relacionamento, para ele saber que está sendo bem amparado em termos financeiros e ter uma pessoa que está cuidando disso para ele. Pessoal, acho que eu já catequizei aqui o Nicolas, já catequizei o Alisson, quem mais quer ser catequizado? O Johnny deu uma levantada de mão aí. Acho que o Samuel falou um pouco sobre investimento para continuar indo para cima. Quer falar um pouco, Johnny? É, na verdade, eu levantei a mão na questão dos 10%, que é que nem você falou a questão... Então, você é mais arrojado, então. Não, estou começando, na verdade, né? Mas já venho, que nem você falou, venho estudando um pouco já, renda fixa e tal, para poder inserir nesse mercado, mercado de investimento mesmo, né? Mas falar um pouco mais mesmo sobre carreira. Assim, hoje eu já trabalho no banco e tal, mas eu queria talvez pensar como que seria eu entrar em um ramo de investimento aqui, tanto de educação e planejamento financeiro, quanto de investimento em si. Talvez, será que o caminho certo seria começar pelo certificado do Instituto Planejar, ou teria um caminho diferente? Você está trabalhando em wealth? Você está trabalhando em family office? Qual que é o local que você está trabalhando hoje? Estou trabalhando em home office. Eu trabalho no Citibank. Ah, Citibank, mas qual área do Citibank que você está trabalhando? Eu trabalho em cash management. Cash management. Então, você trabalha muito com empresa, né? Sim, exatamente. Perfeito. Você trabalha com estrutura de investimento em caixa de liquidez para você cuidar um pouco da parte de fluxo de caixa de curto prazo, né? É, eu trabalho na parte de pagamentos, recebimentos, essas coisas. Show. Cara, o planejamento financeiro CFP, ele é bem voltado para a pessoa física, tá? Mas eu acho que... Na verdade, não acho. Tenho certeza que, com certeza, pode te dar um suporte muito bom, principalmente no Citibank, tá? Porque o CFP, ele é mandatório para você migrar para uma área de private, de qualquer instituição bancária. Tanto que, para você fazer uma ideia, instituição bancária, para ela ter o selo ambima de atendimento private, 85% de toda a composição da área tem que ser compostos por profissionais CFP. O CFP vai te dar uma noção muito forte em termos de fluxo de caixa, em termos de conceitos tributários, conceitos sucessórios, até mesmo da parte de planejamento de fluxo de caixa, que com certeza vão te ajudar aí no CIT. Mas, para você estar imerso no corporate, eu diria que estudar um pouco sobre valuation, e principalmente sobre análise fundamentalista, por exemplo, CNPI... CNPI, eu não tiraria um CNPI, tá? Porque você atende diretamente cliente, pessoa jurídica. Mas você entender, por exemplo, das nuances do meio empresarial, do meio corporativo importante, por exemplo. Aqui no escritório a gente tem cliente PJ. E é um diferencial muito grande você entender, por exemplo, como é que funciona o sistema de fluxo de caixa de uma empresa que mexe com commodity e de uma empresa que mexe com SaaS, que é o Serviço Software Informacional. Você sabe que o de commodity é mais cíclico, boa parte das vezes, e o de software é mais recorrente, porque você está trabalhando com mensalidade e tal. E isso daí, quando você faz um planejamento para PJ, que é de commodity para PJ, que é de software, são dois planejamentos totalmente diferentes. São produtos totalmente diferentes. E até, cara, o que a gente está vendo muito, a gente vai precisar... As empresas estão cada vez mais precisando se adequar em termos de governança, em termos de planejamento sucessório societário, em termos de seguro-garantia, em termos de cobertura de riscos. Então, quanto mais você dominar esses modelos dentro do corporate, mais destacado você vai ser dentro do mercado, porque o seu mercado vai crescer muito nos próximos anos. A XP está vindo forte aqui com essa parte do corporate e as outras instituições também, porque sabe que cada vez mais vão ser demandados serviços para esse nicho. Bem legal, bem legal. Então, acho que o ponto de partida, que nem você falou, o CFP seria interessante, e a partir daí um primeiro passo, ele teria um primeiro passo, na verdade. Isso. Aí você, se você quiser trabalhar nessa parte do corporate, se for o que você gosta, adentrar mais para curso especializado para você entender mais sobre negócios, sobre business. E quantos anos você está trabalhando no mercado financeiro? Ah, já estou há um bom tempo. Já estou há 14 anos. Ah, então está. É que o CFP, você precisa de três anos de experiência atendendo o cliente para você poder... Você passa na prova e para você exigir a chancela do seu. Mas acho que o CFP, uma boa pedida para você. Não, legal. É que a minha ideia era mais ou menos isso mesmo que você falou. E no começo, realmente, a gente pensa que a gente vê tanto de economia, que nem você falou, a questão de educação financeira no Brasil. A minha ideia era realmente também ajudar um pouco nesse sentido. E aprender um pouco mais e poder ajudar outras pessoas também, nesse sentido. Repassar esse ensinamento e depois também a parte profissional disso. Com certeza. Com certeza, Gil. Depois eu vou colocar meus contatos aqui no chat. Se você quiser entrar em contato comigo sobre essa parte do... Sou rede educacional de escritório, então, de educação e entendo bem. Na verdade, passo o dia inteiro estudando, me especializando nisso. Depois, se quiser entrar em contato comigo, saber um pouco mais disso, fica à vontade, tá? Com certeza. Obrigado, né? Imagina. Kaique, pode falar. Tá ouvindo aí? Tá bem? Tá ótimo. Então, eu inicio o estágio no ano que vem, no início do ano que vem, no banco, e eu vou trabalhar na área de atacado, na parte de finanças. Mas eu já estou planejando fazer uma transição para a área de investimentos. E aí, então, pegando o que a gente está conversando aqui, então, seria melhor para mim fazer essa preparação para a transição um CEA, um CNPI? CEA. CEA na veia. Os bancos estão taradões por um profissional com CEA. Eu estou estudando CPA 20, mas aí eu posso também pensar no CEA depois. É, sim, cara. Aí vai depender um pouco do quão arrojado você está. Lembrando, o CPA 20, ele é 60% do CEA. Então, tem muita gente que começa a estudar o CPA 20 e já fala, cara, vou direto para o CEA, vamos embora. Então, o que eu faria? Estuda o conteúdo do CPA 20 e se você sentir segurança de que você entendeu bem o conteúdo, que você consegue fazer a prova com tranquilidade e tal, meu, já emenda no CEA. Que aí, se você já chegar para o banco, já na tua área e colocar um CEA, provavelmente não vai demorar muito tempo para você ser realocado para uma outra área. Porque o CPA 20, ele fica muito na teoria, né? Não tem essa parte mais matemática. Qualquer certificação fica na teoria, até na parte matemática. Mas, é o que eu falei. Certificação é carteira de motorista. Se você tiver um, se tiver um, dez pessoas querendo uma área de investimento no local onde você vai trabalhar e só você tem o CEA, você vai passar por cima de todos eles. Só que isso não significa que você vai direto, tá? Os caras vão te entrevistar, e aí, o que você sabe? Não sabe? Como faz? Como fez? Experiência? Não sei o que. Tem muita coisa que você vai precisar ter de experiência, prática, vivência, que com certeza sempre vai se sobressair a certificação. Quando eu entrevisto profissionais aqui, cara, eu já entrevistei profissional com CFP que eu achei, cara, você não dá, desculpa. Porque tem muita coisa que tem que estar acima da certificação. E muitos contratantes não levam isso em consideração. E a gente leva porque a gente sabe que soft skills, propósito, valores, sempre vão ir em primeiro lugar. Depois vai vir a competência técnica, hard skill. Se você tem os valores e o propósito, e se você tem estrutura, mentalidade para fazer, você aprende qualquer coisa. Se você já tem hard skill, melhor ainda. Se você não tiver, se você tem um propósito e uma mentalidade excepcional, a gente vai levar muito em consideração. E aí, pô, ah, e ainda por cima tem um CEA, pô, maravilha, saca-lhe pau. Mas já ter certificação já te ajuda muito. Então, com o CEA, já é mais fácil eu pegar diretamente um CLT do que um estágio com treininho. Com certeza. tá bom, tá bom, com certeza. Você ouviu, Kaique? Acho que sim, deu uma boa clareada. Eu acho, se acho, se acho, acho eu não gosto. Acho é duvidoso. Não, deu uma clareada sim. Afinal, eu tô aí estudando no CEA 20, mas aí tem todas essas outras certificações. Com certeza. E cara, assessoria de investimento tá contratando bem, viu? Eu tô, tô disputando a tapa por profissionais aqui no escritório. Então, às vezes pode, é cara, tá, tá, o mercado tá agressivo. Então, às vezes, se você não quiser ir pra banco, quiser ir pra assessoria, é uma opção também, tá? E pra corretoras, né? Não precisa ser autônomo. Pra corretora. Não precisa ser autônomo. Ou você vai no escritório, que o escritório, no longo prazo, você vai ter muito mais potencial de desenvolvimento dele. Agora, se você quer algo mais de curto prazo, um CLT, ganhar um volume maior, você pode ou ir pra uma matriz, por exemplo, matriz da XP, ou matriz do BTG, que já te dão um fixo, e aí te dão uma bonificação por meta batida. Ou pra um banco também, que aí pra banco, o regime de bonificação, ele varia muito de setor pra setor, mas te dá um fixo, o CLT, tudo no esquema. Aí, aí não tem jeito certo e errado. Aquilo que mais se adequa ao seu momento é aquilo que você quer, tá? É, a gente tá tentando fazer essa intersecção, né, entre economia, investimentos, e tentando, eu tô tentando ir pra área de investimentos mesmo. Show. Perfeito, cara, vai pra cima. Valeu, Victor. Imagina. Pode falar, Nicolas. Então, Victor, eu queria entender um pouco, mais a respeito das diferenças práticas de uma, de um alguém que segue na carreira como assessor, pra alguém que atua como consultor, porque são muito semelhantes, né, pelo que eu entendo. isso é um debate ferrenho que a gente tem com a Ancord, na verdade com a CVM, né, porque a CVM, ela tem uma descrição de que consultor de valor imobiliário e agente autônomo de investimento são profissões conflitantes entre si. É, que assim, eu vou te explicar na prática como é que funcionaria no modelo ideal. O consultor ele recebe ou pelo tempo dele ou pela performance que tem na carteira, por exemplo. Se eu fosse um consultor, eu sou planejador financeiro, então eu poderia ser consultor, só que não posso porque eu já tenho um corte, então seria conflitoso fazer isso. Mas se eu não tivesse um corte, fosse só planejador financeiro, o que eu poderia fazer? é, Giovana, ah, você quer que eu faça o planejamento financeiro? Maravilha. A minha hora é 200 reais e a gente tem um planejamento que tantas vezes por mês a gente vai se encontrar, se eu preciso de tais informações que você me passe, eu estruturo todo o seu planejamento financeiro. Coloco isso no documento, assinado por mim, valizado como profissional da Planejara, e você pode utilizar esse documento e esses pareceres para você seguir o seu planejamento financeiro. Então, por exemplo, se você quiser mostrar esse documento para o seu assessor, para o seu gerente de banco, para o seu especialista de investimento, para quem quer que seja, já está a diretriz de como é que é o seu perfil, qual é o seu objetivo, como que você investe, quais são as suas restrições, o que você precisa, qual é a sua tolerância e assim por diante. E eu posso ser remunerado por este serviço, pela hora que eu tive para fazer esse planejamento, essa consultoria, ou eu posso montar para você e receber um percentual da sua carteira. Então, a cada ano, eu cobro 2% da sua carteira de investimentos. Ou eu posso fazer um fixo. Existem N jeitos que podem ser feitos com esse tipo de remuneração. O consultor, ele faz dessa forma, ele orienta e dá recomendação, direto. Se eu fosse consultor, eu posso falar, investe no fundo X, que está dentro do perfil que eu mapei para você. O consultor pode fazer isso. O assessor de investimentos, qual que é o modelo ideal? Eu teria que, você faz o seu suitability, que é o perfil de investidor na plataforma do cliente, aí eu vi que você é conservador. Aí, no perfil suitability, eu também faço umas reuniões com você e vejo seus objetivos, o que você gosta, com suas restrições e tal, e com base nos relatórios recomendados da XP para o seu perfil, com base em relatórios de caso de análise, com base também no seu perfil, eu posso falar assim, tem esses 10 fundos para você investir e você cada fundo funciona desse jeito, escolhe aí qual que você acha melhor. Você não vai fazer isso. Pensa que tem um Netflix de oportunidades de investimento para você fazer sendo conservador. É muito difícil eu dar tudo isso para o investidor e ele escolher. Então, o que acaba acontecendo? a gente segue preceitos de recomendação da XP de caso de análise, só que a gente molda isso de uma forma que é personalizada para o que você precisa. Só que eu não posso fazer nada e não posso te induzir a investir em nada sem que você tenha o pleno entendimento e aprove o que eu estou fazendo. Então, você aprove o que eu te apresentei, você aprove e você falou pô, fez sentido, entendi tudo, de acordo, está de acordo com o que eu preciso de fato, dado toda a conversa que a gente tem. E aí, você dando o aval, e esse aval tem que ser formalizado por e-mail ou por outros mecanismos que a corretora aporta para fazer toda a execução da estratégia. Então, qualquer diferença, consultor, ele pode recomendar na veia e a gente tem várias restrições de recomendação porque nós somos remunerados pelos produtos que a gente distribui. E é conflitoso por quê? Porque se eu te recomendasse na veia, eu só te recomendaria entre aspas produtos que mesmo não eram melhores, que não necessariamente são os produtos que fazem sentido para o seu perfil. A gente sabe que não faz o menor sentido fazer isso porque se você descobre, você se desliga de mim, você vai para o outro escritório, você fica totalmente ressentido com o mercado, você nunca mais quer investir com assessor, então acaba sendo uma canibalização das coisas. A gente tem que sempre ser constante e consistente até mesmo com o cliente, fazer aquilo que ele precisa, entender o perfil dele e tem muito cliente, nossa, aqui do escritório, que tem um patrimônio milionário com a gente, só que não gera receita para a gente, porque ele aloca em produtos que não geram receita, mas eu tenho que atender esse cara porque é o meu trabalho e ele precisa disso e talvez ele não se sinta confortável em investir em outras coisas agora, porque não é o perfil dele, não é o momento, mas talvez em algum momento seja, então é um relacionamento que a gente estrutura com o cliente, mas o grande conflito de interesse é, eu não posso recomendar direto porque senão eu ficar atrativo para mim como assessor ou para comprar assessor no mercado para só recomendar aquilo que dá dinheiro e meio que não levar em consideração o que o cliente precisa. Esse é o grande empecilho que existe entre consultor e assessor de investimentos ou agente ao campo, tá? Só que o mercado e a própria CVM já está em conversa para tentar estruturar melhor esse tipo de modelo. respondido, Nicolás? Respondido, sim. Infelizmente, ele fica como um ponto fraco, né, da assessoria perante a consultoria, né? Cara, sim, sim, não. Não? Porque o assessor tem algo que é muito bom que é de ter um modelo de escritório autônomo. isso que é brilhante, porque pensa que cada escritório de assessoria no Brasil é uma startup. Então, se o escritório ele cresce em pessoas, ele cresce em estrutura, em modelo, em carteira de cliente, em capilaridade de mercado e você virar sócio, como eu sou hoje, pensa que você tem o equity, o valuation de uma empresa que pode ter múltiplos gigantescos no futuro. E aí que você vira milionário. Então, por exemplo, já falando para o Kaique, Kaique, se você trabalhar num banco ou na matriz de uma corretora ou de um banco de investimento, provavelmente você nunca vai ficar milionário. Agora, no escritório de assessoria de investimentos, dá para você ficar milionário, como tem vários sócios aqui que já estão, provavelmente vão estar mais ainda. e cruzo os dedos, quem sabe que eu consigo ser milionário também. Boa sorte na jornada aí. Com certeza, estamos na luta. Mais alguma coisa, pessoal? Não, está tudo certo? Vai todo mundo trabalhar no mercado financeiro, então. É bem difícil. Galera, eu quero agradecer muito a todos, agradecer a Giovana, pessoal da FECAP, por esse encontro aqui com vocês. Eu entendo bem que, por estar no final de ano, pessoal, acho que todo mundo aqui passou de ano, né? Ninguém ficou de rec, do gênero. Ai, ai, ai. Aprovadaço. Aprovadaço, beleza. Então, todo mundo aprovado, final de ano, o pessoal já está dando uma descansada, está precisando dar uma revitalizada e tal. Entendo que o público é um pouco menor, mas já falei com a Graziele, vou ficar em contato também com a Giovana, para fazer outras rodadas com a FECAP. Falei com a Liga de Mercado Financeiro de vocês também, que, aliás, vão abrir vagas para o ano que vem, já ficou com o convite para você conhecer eles. Já falei com eles de eu fazer reuniões e aproximações e parcerias junto com eles. E a ideia é ficar bem próximo de vocês, com o pessoal da FECAP, manter o contato, para ter mais interações, para eu trazer mais convidados, para eu conseguir trazer ainda mais valor em termos de conhecimento e oportunidades para vocês que estão na FECAP para a gente conseguir estruturar essa parceria cada vez mais maior. E nós estamos com um programa de treininho aberto, tá, galera? Posso mandar, Giovana, para eles no chat aqui um link de inscrição caso alguém tenha interesse. Deixa eu só pegar o link aqui rapidinho, então. Deixa eu... É tanta conversa aqui no WhatsApp que acaba perdendo as mensagens. Acho que eu consigo encontrar. provavelmente vai dar isso quando o pessoal você não acha o resultado correto. Ou seja, o nome, tipo, está diferente. Se eu procurar aqui eu vou bater um papo curado. Vocês vão viajar esse final de ano, vou ficar por aqui e o que vocês vão fazer? Não dá para tirar a certificação, né? Tem que ficar em casa. Tá boa. Isso aí, gostei. Tem que estudar, é isso mesmo. E alguém vai para a praia, vai para a casa da família. Ficarei por aqui trabalhando. Trabalhar é bom também. Acabei de ficar de férias. Faltou de férias? Você quer que foi para a praia também. Mandei aqui para vocês, pessoal, está o link de inscrição do programa. se alguém de vocês tiver interesse em participar do mercado da assessoria de investimentos, entender o nosso modelo. Aqui a gente tem a nossa universidade interna para a formação de profissionais, tá? Fazer o home office da praia, Nicolas. Aí sim, hein, meu? Mas está bombando. Se alguém tiver interesse em participar do tipo de mercado, segue o link de inscrição. Vocês vão ser arremetidos já para o nosso banco de dados do processo seletivo. E aí, quem sabe, vocês não passam aqui no escritório para me cumprimentar pessoalmente. E, Giovana, tem mais alguma coisa que você quer falar com a molecada? Tem mais algum comunicado, alguma coisa? Comunicado, não. Eu gostaria de aproveitar e também agradecer você, Vitor, e os alunos também que estiveram presentes, que participaram também, que deram opiniões, contaram um pouco sobre você. Foi muito bacana. Aprendemos muito também. E obrigada pela oportunidade também que você está disponibilizando para eles e é para a vida. Com certeza. Giovana, vamos fazer vários anos que vem, hein? Opa! Presencial. Presencial, com certeza. Mas eu quero um auditório lotado. Com certeza. Quero todo mundo bombando lá que se estiver bombando eu vou trazer só pessoas boas para enriquecer tudo. Está combinado, então? Perfeito. Combinado, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todos. Desejo a todos um feliz Natal, um ótimo ano novo, boas festas e que 2022 seja um ano maravilhoso para todos nós. Sem pandemia, sem Covid, só alegria. Assim seja. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.